Está tudo bem, a companhia de seguros acaba de telefonar. Eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu é que eu estou com prejuízo de 18 milhões, a menos que possam entender que diabos estão querendo. Por que meu petróleo não estava no seguro? Eu não sei, Bob. Só sei que deve haver alguma explicação lógica. Pense, por favor. Nós já transportamos fortunas de petróleo para sua família durante anos. Ora, eu sempre fui honesto com sua família. Sim, senhor, eu sei. Mas aqui há mais do que dinheiro em jogo. É minha reputação como empresário. Eu quero ver seus livros. Se acha que é necessário. Acho. Só que estou no cofre de minha mulher. Ela controla a maior parte de seus negócios, não é? Ela se encarrega dos detalhes de burocracia já tem uns dois anos. Ah, ela é uma mulher muito enérgica. Eu supervisiono. Ela trata de assuntos de rotina? Permissão de embarque, cartas de crédito, seguros? Acha que ela fez alguma trapaça, não é? Bom, francamente, Bob, não me espantaria. Foi por isso que quando entreguei o cofre a ela, guardei a chave. Vamos investigar. Acha que ela fez alguma trapaça, não me espantaria. Acha que ela fez alguma trapaça, não me espantaria. Acha que ela fez alguma trapaça, não me espantaria. Acha que ela fez alguma trapaça, não me espantaria.